Vem, vem, vem! E aí, amigo? Eu tô com um problema no meu carro. Ele tá balançando demais, jogando pro lado. Eu tô achando estranho. Estranho, né? E desde quando tá assim? Não faz muito tempo, não. Mas eu percebi que sempre ele mexe quando eu tô andando com meu filhinho. Filhinho? Peraí que eu vou te mostrar essa belezura. Ah! Filhinho, é? É, jeito de dizer, né? Ele parece um monstrão assim, mas é o filhinho do papai. Pelo jeito aí é problema de suspensão, hein? Suspensão? Vamos tá dando uma olhada, tá? Beleza. Ô, doutor? Sim. O problema não é ter o filhinho, não, hein? É, não? O problema, meu amigo, é que esse amortecedor aqui é só pra cachorro pequeno. Não aguenta nada, não. Esse aqui, ó, é pra cachorro grande. Vai aguentar levar o monstrinho aí e muito mais. Então, beleza. Pode trocar. Boa viagem! Valeu, Julio. Obrigadão! Filhinho...